Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um maquio e fala, porque tem muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo Já tô com base e com as minhas sobrancelhas preenchidas, porque geralmente ou eu falo demais ou eu maquio demais Eu tenho dificuldade pra fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Igual agora, por exemplo, eu já esqueci o que eu vou fazer Vamos começar por qual assunto? Nem eu sei... Ah, já sei, que vocês estão me perguntando muito quando eu vou gravar com a Nina, né? Pra quem chegou agora aqui no canal, teve um desafio, que quem ganhasse o desafio ia pra São Paulo Gravar um vídeo pro canal da Nina Secrets e um pro nosso E eu vou terça-feira, dia 14, vou na parte da manhã e volto à noite Eu tô querendo gravar com ela, testando aquela máscara magnética Eu tô guardando essa máscara só pra isso, gente O que vocês acham? Acho que vai ficar legal Depois eu vou dia 25 pra São Paulo de novo, volto dia 27, porque vai ter o nosso encontrinho Eu mal comecei a gravar essa bateria, já tá acabando, nem isso que dá, comprar bateria falsificada No dia que eu for lá gravar com a Nina, eu não sei se eu vou fazer vlog Por quê? A minha câmera que eu comprei pra gravar vlog ainda não chegou, cara Tô torcendo pra ela chegar logo Porque esse celular não aguenta A bateria desse iPhone é horrível, deu-me livre É o celular que tem a pior bateria no mundo Cruzes, eu já desbloqueei a tela, já tá 60% a bateria Eu, hein? Sai fora Aí o problema vai ser eu conseguir gravar vlog e o telefone não arriar Porque eu até tenho aquela bateria portátil, mas eu não confio nela Eu tenho a impressão de que ela não dá carga completa Gente, acho que eu vou ficar uma bobada quando eu vi a Nina Espero não ficar que nem uma idiota, né? Que é bem capaz de eu ficar E agora falando do encontrinho Estou muito empolgada, gente Pra quem ainda não viu, vai ser dia 26 Às 3 horas Vou deixar o link do evento aqui no box de informações Vai ser lá no Shopping Boulevard Tatuapé Eu tô indo pra São Paulo Só pra fazer esse encontrinho aí, por favor, compareçam, tá? Não vai dar tempo de fazer muita coisa em São Paulo Porque eu vou chegar sábado às 2 horas E vou embora na segunda de manhã Só no domingo mesmo, que é o dia do encontrinho Que eu vou ficar lá o dia todo em São Paulo Alfredo vai junto comigo Pra quem não sabe, o Alfredo é meu coelho O que que acontece? Eu ia Deixar o Alfredo aqui E pedir pra alguém vir aqui e colocar comida pra ele ver como ele tá Só que o Alfredo, ele é muito assustado Com gente que não conhece ele Que não conhece ele não, né? Que ele não conhece Com gente estranha de fora Ele já corre pra se esconder Ele já fica estressado E como eu vou de carro pra São Paulo Vai eu, minha mãe e meu pai Vai Alfredo junto Porque eu prefiro que ele fique comigo E estranha o lugar Porque ele fica estressado sozinho, sabe? E como são dois dias Sem contar que coelho Tem os coelhos que são bagunceirinhos, né? Tipo, meu Ele gosta de se enfiar nos buracos de dentro de casa Vai que ele se enfia, por exemplo, atrás da geladeira E não consegue sair Não vai ter ninguém pra ver E o hotel que eu vou ficar é tipo um apartamento É tipo um flat Sei lá o que é flat Acho que é um mini apartamento E aceita animais de estimação Então aí na hora do encontro e o Alfredo vai ficar lá dentro Eu comprei um cercadinho Pra ele ficar dentro do cercadinho Pra ele não roer nada no hotel Pelo amor de Deus Que eu não tenho dinheiro pra ficar pagando as coisas, não E daí É muito estranho fazer a maquiagem E não falar da maquiagem Falar de outros assuntos Na hora do encontrinho, gente Por favor Se vocês forem pessoas que comentam Frequentemente nos meus vídeos Me mostrem lá na hora Fotos de vocês Que eu lembro Eu reconheço vocês pelas fotos, né? Dos comentários Aí eu vou lembrar quem é Gente, eu tô fazendo Uma maquiagem aqui Que eu apareci Nas introduções de uns vídeos aí E vocês me pediram pra ensinar pra vocês Eu tô testando um pouco de fazer tutorial Sabe por quê? O que que acontece? Eu só faço tutoriais aqui no canal Quando vocês me pedem Quando eu apareço com alguma maquiagem E aí vocês querem aprender a maquiagem Só que aí Começam a aparecer algumas pessoas São poucas Mas aparecem Falando Ai, você só tá ensinando a mesma maquiagem Só muda a cor Ou botam brilho Que não sei o quê Gente, o meu canal Não é um canal voltado pra tutoriais Eu só faço porque me pedem Às vezes vocês querem aprender As maquiagens que eu apareço nos vídeos Eu justamente não criei um canal De tutoriais Pra não ter esse tipo de cobrança Porque eu uso a maquiagem que eu gosto Eu não quero ficar me cobrando De ficar usando umas maquiagens coloridonas E aí eu fui deixando um pouco de lado Essa parte, entendeu? E aí quando começaram a comentar isso Tinha uma época que eu só tava aparecendo realmente Com maquiagem sem brilho Que eu prefiro até Daí beleza Eu comecei a aparecer com maquiagem mais marcada Com glitter Ai, não passou nem uma semana direito Começaram a comentar assim Você só faz o mesmo tipo de maquiagem De novo De novo Aí eu Meu Deus do céu Assim fica difícil agradar todo mundo É igual música de fundo no vídeo Às vezes eu boto a música um pouquinho mais alto Falam que tá alto Eu abaixo Aí comentam que tá baixo demais Eu vou lá e boto alto de novo Aí comentam que tá alto Ai, meu pai Eu fico pensando Meu Deus Realmente não dá pra agradar todo mundo Eu achei que eu fosse ficar o vídeo todo falando desses assuntos Mas pelo visto não Porque eu tô demorando pra fazer a maquiagem Ah, lembrei Que eu queria falar Tô querendo fazer um negócio Tipo a Nina Secrets fez Esse concurso Olha que criativo Vou copiar a menina É... Porque aqui abriu o YouTube Space, né Eu tô querendo sortear algumas meninas Pra gente ir lá pro YouTube Space Agora eu não sei se eu faço sorteio Acho que eu vou fazer, né Porque se eu for escolher vai dar ruim Vai ter gente que vai ficar com raiva de mim Eu tô querendo escolher umas... Não sei De 3 a 5 meninas E aí se a menina tiver canal Lá só pode gravar se tiver mais de... 10 mil inscritos, eu acho Nem se for através de mim Se eu colocar o seu nome, por exemplo E você tiver menos de 10 mil Eles não deixam gravar Porque eu acho que o pessoal de lá Eles avaliam o vídeo antes da gente liberar Foi o que eu ouvi dizer Não sei se é verdade Pra gente passar o dia lá no YouTube Space Vai ser legal Eu só não tenho condições ainda, né De pagar uma viagem Serve de ônibus De ônibus eu tenho Vai ter que ser no momento Só com os meninos do Rio Daí a gente pode gravar aqui pro canal Mas eu acho que vou fazer isso mais pro... Início do ano que vem Porque agora vai ficar complicado, né Final de ano o pessoal viaja Quem pode viajar Os pobres ficam em casa Que no caso sou eu Gente, vocês também tem esse problema? Vocês fazem maquiagem no dia? Essa maquiagem apareci já aqui no canal Só que eu não lembro se foi assim que eu fiz Eu acho que foi Eu nunca lembro 100% Como é que foi que eu apareci Ai, meu pai Falar em maquiagem Tô juntando algumas makes Que eu não uso mais pra sortear Só que eu tenho que esperar passar Bem que eu tô vendo aqui esse fixador Bem que eu tô vendo minha sombra Olha aqui Eu tô juntando algumas makes Coisinhas da China Que eu não uso pra sortear Eu não sei se eu vou sortear Ou se eu vou escolher as pessoas mais interativas Mas tem que esperar passar Porque vai Tá tendo esse desafio do aplicativo É do meu bolso que vai sair Eu não tenho loja Geralmente algumas lojas Tem parceria com os correios Eu não tenho, né Eu pago o preço normal Eu fico torcendo pra eu sair Pra sair nos desafios Nos sorteios das pessoas Que moram perto de mim Que é pra eu não pagar muito caro no frente Agora eu vou fazer o meu delineado E colar meus cílios, tá Já volto Falar nisso Em gravação Eu queria saber um negócio Porque o verão tá chegando, né, gente Essas luzes são muito quentes Aí elas ficam na minha cara Eu fico suando muito Eu queria saber se o barulho do meu ar-condicionado incomoda vocês Fica um ruidinho no fundo Igual ficou nos meus vídeos de make de Halloween Só que o verão tá chegando E eu não sei o que vai ser da minha vida Porque o microfone Pega Esse microfone me enganou Falaram Ai, não pega o que tiver atrás Só pega o que tá na frente Que no caso sou eu Mentira Fui enganada Gente, eu tô de TPM Eu nem ia gravar hoje Porque quando a minha TPM tá no auge Eu fico tão assim, ó Desanimada com a vida Sem contar que eu fico chorando à toa Mas o que mais pesa é o meu desânimo Eu não fico com vontade de gravar Porque eu acho que eu vou ficar assim, ó Mas tem dias Hoje, por exemplo, eu acordei e falei pra minha mãe Ai, eu acho que eu não vou gravar não Tô tão pra baixo É só até A monstra vir, né Depois que vem Já está tudo bem Mas enquanto ela não vem Eu fico achando que tá tudo dando errado Na minha vida Entendeu? O lado bom de você fazer vídeo Trabalhar em casa É isso, né Se eu estivesse trabalhando fora Eu ia ter que trabalhar de mau humor Eu vou ter que dar umas cortadas Nesse vídeo, gente Porque é maquiar Senão ele vai ficar enorme Ai vocês não vão ter paciência De me assistir e falar Sem contar que quando eu tô distraída Eu fico falando que nem uma debilóide Que eu fico... Aí eu começo a falar baixo Eu já percebi isso Quando eu tô fazendo duas coisas Ao mesmo tempo Eu começo a falar baixo Parece até que eu tô falando Com alguém que tá do meu lado Olha que glória Não caiu nada Até agora nesse vídeo Você acredita que tem gente Que comenta que eu deixo O negócio cair De propósito Pro vídeo ficar engraçado? Eu mereço, né? Até parece Vou fingir que o negócio caiu Só pro vídeo ficar engraçado Correndo risco de quebrar Minha maquiagem Se morasse comigo Eu visse como eu sou estabanada Eu chego perto da cozinha Minha mãe já fala Sai daqui Eu falo pra fazer alguma coisa Na cozinha Ela fala Sai daqui Que você vai deixar cair Deixa que eu faça Tudo o que eu pego Eu deixo cair, cara Eu fico até com raiva de mim Tem horas Quer ver outra coisa Que ficam achando no saco É a minha voz Minha voz é um caso De amor e ódio, né? Nesse canal Tem gente que ama Tem gente que odeia Aí ficam o tempo todo Aquelas pessoas que chegam Que vai chata Que vai de enjoada Gente, eu não posso fazer nada Essa é a minha voz infantil Assiste meu vídeo no mute Então bota no mudo Mas assiste Pra colaborar com a minha monetização Ai, não pode rir não Vai borrar As pessoas gostam, né? De dar a opinião delas Que no caso não é a opinião É uma ofensa Gente, vou ter que finalizar Minha make aqui rapidinho Já volto pra terminar O vídeo com vocês, tá? Senão vai ficar muito grande Ninguém vai me aguentar Esse tempo todo falando Gente, ficou parecendo Que necrosou Que que é isso? É que às vezes Eu vou editar o vídeo Eu falei que eu não ia continuar Falando, não tô falando É que às vezes Eu vou editar o vídeo E aí Meu contorno Eu vejo que o meu contorno Às vezes quase não parece E eu vou deixando Cada vez mais forte Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse bate-papo Com os assuntos Meio aleatórios, né? Vou deixar Os produtos Que eu usei Aqui no box De informações Caso eu esqueça Por favor Alguém comente Aqui embaixo Isabelle Você esqueceu Se você gostou Não esquece De clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo